Muito boa tarde, senhoras e senhores, meus amigos RCNers de plantão dentro do TVC. Pode olhar aí, meu Fibê, em dia 15, é hora de você ficar bem informado no mundo esportivo. Está no ar, está no ar o RCN Esporte. Obrigado. Gritaram lindo, não sei quem gritou. Deve estar com problema de vista. Vamos começar o nosso programa nessa parte do RCN Esporte, muda de horário. A bagunça continua a mesma, meus amigos. Fluminense venceu o Botafogo e abriu vantagem na semifinal do Campeonato Carioca. Quem conta pra gente é a Carol Beguelini. O Fluminense colocou uma mão na vaga para a decisão do Campeonato Carioca. O Tricolor derrotou o Botafogo por 1 a 0 na noite desta segunda-feira no estádio Newton Santos, no primeiro jogo das semifinais do estadual. John Arias marcou o gol da partida. O Fluminense aumenta ainda mais a vantagem para garantir a vaga na final do Carioca. Por ter feito a melhor campanha na Taça Guanabara, o Tricolor se classifica com dois resultados iguais e o mesmo placar agregado. Ou seja, o Botafogo precisa de uma vitória por dois gols de diferença no jogo da volta. O bom momento do Fluminense se transformou em bola na rede e logo com a participação de Iago Felipe. Justamente um dos três jogadores que entraram no decorrer do segundo tempo e ajudaram na melhora da equipe. O camisa 20 achou bom passe para John Arias, que entrou sozinho na área e marcou. Final de jogo, Fluminense 1, Botafogo 0. Galera, foram 12 grandes sorteios, prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação da emissora do grupo RCN. Mas agora, agora, chuchu, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 horas da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção explosão de prêmios. E adivinha, um carro zero quilômetro de presente para você. É isso mesmo, um carro zero quilômetro, com um valor de aproximadamente 60 mil reais. Para concorrer, compre nas empresas participantes, preencha o seu cupom e, ó, cruze os dedos e muito boa sorte. As empresas são Inovatec, Destaque Celulares, Restaurante Bacana Marina do Largo, Laboratório Biocito, Vasoli, Olho Vivo Mistoria, Sorveteria Gelaguela, Dr. Erinha, Canário Brasil, Supermercado de São Francisco, Churrascaria Gramadão, Ótica Estrela Dalva, Stock Car, Funeralia Pax Vida, GSM Materiais de Construção. Anota na agenda, 6 de maio, às 11 horas, ao Vivaço, aqui na TVCHD. Mais uma promoção exclusiva do grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Legal, hein? Tá chegando a hora, hein? Tá chegando a hora. Então corra, participa. 6 de maio é o sorteio deste carro. Dando sequência ao RCN Esportes, começa hoje as quartas de final do Campeonato Paulista e o São Paulo entra em campo para enfrentar o São Bernardo, que abre aí a partida. As equipes se enfrentam hoje, às 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília, dentro do Morumba, no Morumbi, em busca de uma vaga na semifinal. Um empate levará o jogo para os pênaltis. As duas equipes estavam no mesmo grupo na primeira fase. O São Paulo avançou a liderança com 23 pontos, já o São Bernardo terminou com 16 pontos. No São Paulo entra Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Léo Reinaldo, o Elton, o Pablo Maia, o Igor Gomes, Rodrigo Nestor, o Patrick, que é o Nicão, Éder e Caleri. O técnico é Rogério Senna. E os desfalques para o jogo de hoje, Gabriel Sark, que está com o torce no Ternozelo, o Arboleda e João Moreira, ambos nas seleções brasileiras. O São Bernardo deve entrar aí com a possível escalação de Alex Alves, Matheus Alustiano, Jô Ilson e também Ligue, Cristóvão, Rodrigo Souza, Vitinho, Mesquita e Igor Fernandes, Silvinho e Paulinho, Mocelli e Davó. O técnico é o Márcio Zanardi. E agora vamos ouvir o Rafinha na coletiva de imprensa falando desse jogo decisivo para o tricolor paulista. O nosso trabalho, trabalhando no coletivo, que está sendo nosso sucesso até agora, tenho certeza que a gente vai melhorar muito ainda esses jogos que faltam para terminar o campeonato. O nosso pensamento é o São Bernardo. Essa é a nossa decisão e contra eles nós temos que fazer o nosso, impor o nosso ritmo e fazer o nosso favoritismo que estamos jogando em casa. E aí, diretor, você acha que passa pelo São Bernardo ou não? Não! Gritaram não. Esse é o Ricardinho, canalha. Canalha. Não classificou. Não classificou, né? Enfim, fazer o quê? E por falar em times classificados para as quartas de finais, amanhã, o grande, amanhã, quem entra em campo é o Palmeiras, que é o time sensação aí. Ô, diretor, por falar em Palmeiras, rapaz, você acredita? Sábado, estava no mercado lá, fazendo a minha compra, chega um cara e fala, você é muito palmeirense, você só fala do Palmeiras. Eu? Eu? Palmeirense? Rapaz do céu, o que que é isso? Não sou palmeirense, não. Acontece que o time do Palmeiras é o time bem mais escalado, é o time que vem jogando bonito. Inclusive, é o time com o setor defensivo, melhor sistema defensivo do Campeonato Paulista. Sabe por quê? Apenas três gols sofridos em 12 jogos. A equipe teve o melhor desempenho da história do Paulistão neste quesito. Entretanto, para o duelo desta quarta contra o Ituano, às 21 horas e 35 minutos, lá no Allianz Parque, pelas quartas de final do Paulistão, o setor estará desfigurado por conta de convocações, já que tem um jogo da seleção na quinta-feira e também alguns jogadores estão aí lesionados. E já que nós estamos falando do setor defensivo, tem a entrevista do Lomba, que é o goleiro do Palmeiras. É, ontem foi um jogo bom, um jogo bem jogado. Ontem muitos jogadores tiveram oportunidade, deu ritmo de jogo para todo mundo. Foi importante para mim trabalhar, trabalhei várias situações de jogo. E agora é dar sequência. A gente sabe que agora chegou numa fase decisiva. Uma fase onde são jogos de detalhes, são jogos de mata-mata. Mas eu acredito e sei que o Palmeiras tem uma maneira de jogar. E essa é a nossa grande virtude. Então, agora chegou a hora, né? Hora de mostrar serviço. O que passa confiança e tranquilidade é que eu não estou preparando essa semana para esse jogo. Vinha bastante tempo me preparando. Já tive alguns jogos no Campeonato Paulista, mas junto com o Rogerão e o Thales, temos trabalhado muito, eu e o Vinícius e os outros meninos. Então, a gente tem uma confiança no trabalho, a gente está se sentindo bem. E agora somar junto com o grupo, porque o mais forte do Palmeiras é o coletivo, né? É a mentalidade e a gente está preparado para esse momento. É, e ontem o Abel, né? O técnico do Palmeiras participou do programa Roda Viva, hein? O cara foi excepcional. Inclusive, durante a entrevista, né? Ele falou aí sobre a sua decisão se fica no Palmeiras. Tudo leva a crer. Ele vai sim, ó, passar a caneta em mais um contrato junto do Verdão. Tá na hora, hein? É rapidinho. Banho, perfume, vem aí, pulseira de praga. Tchau, até amanhã.